Ok, antes de começar o vídeo, eu tenho muita coisa pra falar, então eu vou acelerar aí, então bora lá, por favor, eu recomendo que você escute isso aqui no começo. Primeiro, passa no canal do Spec Dubs, link na descrição, o cara tá me ajudando. Segundo, eu queria divulgar o canal do Flourish Dubs, que é um canal que tá me ajudando muito, me ajudou muito no começo da dublagem, ele faz dublagem de anime, Helltaker, Boku no Hero, essas coisas assim, etc. Faz umas dublagens muito boas, de vez em quando eu participo lá, dá uma olhada lá, link que vai estar na descrição do canal dele lá, então passa lá, dá uma olhada que o cara é fera, o cara é fora, tá me ajudando bastante. E é isso, esse vídeo aqui é de Undertale, que vocês pediram lá na comunidade, passa lá na comunidade se você não viu, vai lá na votação lá, escolha qual o conteúdo que você quer aqui no canal, e é isso, fique com o vídeo, valeu, falou, beijo. Piadinha. SANS, não. Piadinha, piadinha, piadinha. SANS, se você fizer outra piada sem graça, eu juro que eu vou... Piada. Piadinha, piada. Piadinha, piada. Piadinha, piada. SANS! Não, porque SANS. Meu espaguete, Sans. Ei, Boninho, pode trocar um canal pra mim? Claro, Sans, eu troco pra... Ah, seu filho da... Calma lá, calma lá. Desculpa, Peps, mas chega de cavalinho. Hã? Peps, Peps, tá, tá, tá bom, tá bom, chega de cavalinho, chega, chega. Não seja ridículo. Vamos continuar. Quando eu crescer, irmão, eu vou ser maior do que você. Eu prometo. Hehe, adoraria ver você tentar. Como que isso foi acontecer? Não é possível! Não é possível! Não é possível! Eu sou um esqueletubi. Hehe, hehehe. Hehe, hehehe. Hehe, hehehe. Tenta comigo, Peps. Jink, Wink, Gypsy, Lala, Pooh. Hehe, hehehe. Hehe, hahaha. Não, não. Hehe, para, para. Haha, é demais pra mim. Hahaha. O que você está fazendo, Sans? Eu estou medindo a sua paciência. Hehehe. Oh meu Deus, Sans? Aquilo é um... Humano? Eu acho que isso, na verdade, é uma pedra. Ah. Ah é, eu esqueci que nesse mágico momento do ano, os humanos enchem suas lojas com... Esses caras pelados. Cabuloso, mano. Sans, me ajuda, me ajuda. Eu estava brincando com o mano de esconde-esconde e eu acho que eu perdi ele. Caraca, maninho, se acalma. É, eu vou te ajudar a procurar. Ah céus, ah céus. Onde ele pode estar? Catapimbas, amigão. Como é que você foi parar aí? Ei, ei, ei papaiiras. Pode falar, Sans. Tô ouvindo, diga. Ai, cê tá me tirando? Cê tá me tirando? Tá me tirando? É, eu sei para ti. Tô��면, meu cabelo, diga. Que quassun?